...setinho de 2009 até agora no Cimatec em 2020. Ou seja, 12 anos ensinando, já pegou aluno de tudo que é tipo, aquele aluno mais... Já passou, já passou muita gente. Nossa. Muita gente. Ó, você falou um pouquinho sobre curso aqui, deixa eu já pegar uma pergunta. Fortliner, não sei se é assim que fala, mas mandou assim, ó, Micael, minha maior dúvida é o que eu devo fazer, a DS é o ciência da computação, explica os pontos fortes e os baixos. Você falou que foi ciência da computação, né, Cidinho? E aí mudou para sistema de informação. Sistema de informação. Hoje, olhando para a grade aí, mais atual, na verdade, né, você provavelmente deve ter visto aí a grade do Senai, acredito, né, que eles têm engenharia de computação, tem... Eles têm engenharia. Tem a DS, né? Você consegue falar para a galera assim, qual que é a maior diferença entre esses dois cursos, para quem está tentando decidir? Eu brinco muito com os meninos, né, pessoal, essa pergunta é muito... Aparece muito lá para mim. Eu digo, velho, no final você vai ter... Vai sair o primeiro emprego e você vai ser programador. Isso aí não tem jeito. Você vai ter que trabalhar com o programador no primeiro emprego. Independente do curso. Aí o que eu pergunto para ele é o seguinte, você gosta muito de física, cálculo, geometria analítica, álgebra linear, química, que alguns cursos ainda tem química. Se você gosta, ciência da computação, ou engenharia da computação. Se você não gosta muito, mas você tem que... Você gosta de matérias que não tem nada a ver com programação, mas que está embutido na programação, que é tipo... Administração. Contabilidade, economia, sociologia. Na minha época eu peguei contabilidade, probabilidade estatística, essas coisas. Você falava, para que eu vou aprender isso para programar? Assim, a programação está na área... A programação permeia por todas as áreas, né? Isso. Então, se você gosta mais de cálculo, você faz ciência da computação. Se você não gosta muito desses cálculos... ADS. Sistema, análise, ADS, essas coisas. Mas no final você vai programar do mesmo jeito. Você vai ver as matérias de computação, tudo. Então está aí. Espero que tenha respondido. Forte o line. Agora sim. Hoje, da época que eu fiz ciência da computação para agora, eu não sei como é que está aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, porque eu estou fazendo ciência da computação, na verdade. Eu comecei na UFBA. Eu estava até comentando com o seguinte, antes de a gente começar a live aqui, que, pô, eu tenho que terminar meu curso, né? A UFBA me dá sete anos para terminar o curso, e se eu não voltar para terminar em breve, eu vou perder essa chance aí. Talvez tenha que começar do zero, não sei como é que vai ser. E aí eu estou meio que decidindo voltar para o Brasil em breve para terminar o curso, né? Mas meu curso de ciência da computação, como é que ele funciona? É muita matemática, muita matemática. No meu curso só tem uma matéria de física mesmo, mas também agora tem muita matéria de programação mesmo, né? E programação a vera, tá? Então, assim, Forte o line, eu diria para você o seguinte, cara, como o Cidinho falou, no final das contas, o primeiro trabalho com você vai ser programando, tanto faz, né? Agora tem que ver o que você quer aí para a tua carreira. Se você quiser pular esse negócio de matemática e física, talvez química, dependendo do curso, é melhor ir para uma ADS, né? E inclusive uma ADS no Senai, no Senai tem ADS, né, Cidinho? Tinha ADS, mas ficou só, por enquanto acho que eu faço a engenharia agora. Show, show de bola. Ó, vou... Se voltou a ADS, porque tinha ADS, tirou o que era tecnólogo na época, e agora estava engenhando a computação. Pronto. Então, espero que tenha respondido aí. Na extensão da computação na UFBA, né? Só tem uma física. Aí na minha época eram três cálculos, geometria, analista, álgebra linear, e isso nos três primeiros semestres. Aí você fala, em profissão, só lógica de programação. Estrutura de idade no máximo. E depois você ia ver lá do terceiro para em diante, orientação a objeto, mas você ia tomar os três primeiros semestres de matéria de cálculo na cabeça. Nossa! Tinha na ticotécnica. É, eu peguei... Tinha que acelerar. Você é doido. Eu peguei na UFBA realmente muito de matemática. Cálculo, geometria, analista, álgebra linear, matemática discreta, lógica para... Nossa! É muita matemática. Mas, enfim. A dica para responder e matar essa pergunta dele é olhar muito bem a grade da instituição também que você vai, porque às vezes a grade muda, né? a repetição nåata, Alguma trabalha que você vai fazer Até a próxima.